então eu vim aqui na divisa da terra indígena caripuna mais uma vez como sempre venho denunciando há muito tempo desde 2017 não é um fato novo e sim esse episódio vem acontecendo há muito tempo como está escrito aqui pelo invasor colocou que não é para mexer na madeira dele sendo que esse território está dentro do território indígena caripuna no brasil a gente vem denunciando muito eu principalmente o meu povo é preciso conter isso porque o território indígena vai se acabar as florestas estão sendo destruídas e povos indígenas também estão perdendo a sua cultura porque está perdendo seu território